O que é o CHAM! O que é o Pesiano? Eu acho que você não paga pr$cayar. Eu não vou ficar tão vindo a bosta... Senhor! Ele está com o povo para pro Moraes Woter, o povo vai comer! Amém A O que é 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 Amém. 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 E aí Você está aqui, não é? Não vai ter a ver a ver. E Deus? Mas, meu convivência é porque você é o meu identificar o que o que você está a dizer é que você está a dizer você está a dizer que você está a dizer E aí E aí e aí E aí e aí O que é o que é o que é? Vamos lá. O que é que é que é que é que é? O que é que é que é? O que é que é que é que é? O 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 que é? O que é? O que é que é? O que é que é? O que é que é? O 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 que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é?